Ai, ai, eu adoro ser o Flash e vai lançar o meu filme novo no ano que vem, eu tô muito ansioso pra assistir ele. Quem tá vindo nesse carro? O que que tá acontecendo? O carro ficou invisível! Deve ser algum vilão, tipo o Flash Reverso ou o Batman do Mal. Agora, o meu super carro, o Tesseract, é um carro muito rápido e veloz, assim como eu, o Flash, olha isso! Mão pra cima, mão pra cima! Mão pra cima, mão pra cima! Mão pra o que? Pra cima, lindo! Ah, Arlequina! Ah, que herói? É você que eu não conheço, você é todo musculoso e tem um raio no peito! É que eu sou muito rápido, meu nome é Flash! Ai, meu Deus, quem que caiu? Uou, toma aqui, Arlequina! Parece que de agora em diante, o servidor do GTA V vai tá uma bosta pra sempre! Apareceu pra ele, você tava! Voltou? Legal, meu docinho, mas aqui, o que que você tava fazendo? O que que você fica fazendo por aqui? Sai da frente do meu amor! Sai da frente do meu amor! Eu vim aqui roubar em carros! Só que eu fui roubar o seu carro e eu acabei sendo roubada pelo seu charme! É porque, é porque, é, eu, eu, eu costumo causar isso nas pessoas! Eu tô vendo, você causou totalmente em mim! Eu te enredo ao bombeiro! É, então, você quer sair comigo? Você tá me convidando pra um encontro, Arlequina? Ah, é sério! Tipo, nesse carrão aqui, se você puder me levar, dar uma volta, tomar uma beiridinha, alguma coisa assim... Ah, essa Arlequina tá me parecendo um pouco interesseira, mas vem cá, Arlequina, vamos indo! Ah, quase que eu acertei! Isso, isso que eu abro o porto errado! É, ela abre o porto errado e a gente entra por dentro dela! Ai, ai! Ai, eu gosto! Tá, minha linda, eu te trouxe pro encontro aqui no Mercadinho do Tio Zé, vamos comer uma banana! Peraí! Quer comer banana? Amor, você tá louco, eu gosto de abacate! Será que tem abacate? Abacate? Tio, o senhor tem abacate? Avocado! Tem abacate aí, moço? Ué? Ah, não, não tem abacate, não! Uma banca... Peraí, eu tô na banquinha aqui, tomando Starbucks, amor! É, ele adora Starbucks! Ah, toma o Starbucks aqui! Ai! Ah, Arlequina, não bate nele, Arlequina! Toma! Ai, amor, meu Deus, adoro ser batida! Ai, meu Deus! Tá, entra aí! Vamos fazer uma batida de banana! Ah, você adora batida de banana? Isso, banana com leite e açúcar! Ai, ai, Arlequina! Fica realmente muito bom! E abacaxi, tudo junto! Isso, maçã, maçã... É... Ai, ai, Arlequina! Oi! Oi! Vamos lá, eu tô indo pra... Eu tô indo... Eu tô indo... Minera, eu não vou ver uma doer! Não, no sapotinho, algum lugar, sei lá... Ah, vai ter show dele? Vai! Eu quero ver ele fazendo parkour! Tá bom! Olha aqui, olha só! Vamos indo pra uma casa lá, que tem uma casa que é do meu amigo Franklin, aqui do GTA V. E ele gosta de conhecer as minhas namoradinhas, então eu vou te levar lá... Eu não gosto muito dele, não! Eu não gosto de NPC padrão do jogo! Eu gosto de super-herói! Ah, não tem problema, minha linda! Ai, meu Deus! Esse servidor vai ficar assim agora pra sempre, será, Arlequina? Caindo toda hora? Amor, eu não sei! Ai, meu Deus! Conseguindo que eu estou sem controle! Ai, ai! Vamos indo lá, vamos pra casa do Franklin! Tamo chegando, Arlequina! Dá ré, dá ré, dá ré! Passou, passou, passou! Por que que você botou eu pra dirigir? Ah, porque a gente trocou de carro, né? Ai, amor! Pera aí, por que tá tirando foto? Por que que esse idiota tá tirando... Regão! Ô, dolo! Vem cá, toma! Que isso? Pronto, fica aí! Fica tirando foto, não é pra tirar foto não, irmão! Ele tava tirando foto não, Arlequina! Pronto! Uou! Vai tirar foto não, irmão! É, agora nós vamos pra onde? Cadê sua casa? Nós estamos num lugar estranho! É aqui a minha casa, Arlequina! Hã? O quê? Gostou? É claro que não, né? Eu achei que sua base flechônica era em outro lugar! Não nessa espeluca! Ah, você é interesseira! Só porque eu sou pobre... Toma! Você não é pobre, você... Ai, meu Deus do céu, amor! Deixa eu ver se eu vou... Hum, hum, que cheiro de cocô! Será que puxaram as cargas? Senta aqui! Relaxa, Arlequina! Ah, a única forma que eu sinto nessa casa... É sentar com a minha rabetana, quer ver? Ah, vou sentar! Pronto, tô sentando! Ai, meu Deus do céu, Arlequina! Beleza, olha só! Então, você disse que gostou de mim, me achou bonito e tudo, e a gente tá nesse encontro romântico vendo essa televisão que tá quebrada... Ih, mas você acha que rola pra gente dar um beijinho? Ai, amor! Você quer ou não quer um beijo da Arlequina? Eu não sei se eu devo dar! Ah, eu quero, ainda mais! Agora que eu te trouxe aqui pra minha base, pra você ver o meu bonsai, olha! Meu bonsai, meu telefone... Bonsai é uma árvore pequena, né? Eu prefiro mais, sei lá, um carvalho... Aquelas árvores grandonas, porque eu sou do Greenpeace! Ah, tu é do Greenpeace, Arlequina? Isso, eu trabalho a favor do verde! Ah, legal! Eu tenho outro bonsai aqui, ó! Por isso que eu gosto de matoer! Tem outro bonsai aqui, ó, Arlequina! Cadê você? Arlequina, meu Deus! Aqui, ó! Cadê você? Tá aqui, ali, dá um segredo! Ah, essa casa é muito grande! Ó, aqui, aqui, ó! Tá pronto, tem árvore dentro de casa! Ah, cadê? Ah, um bonsai! Ah, que bom! Sai bonito! É! Amor! Ele é bom! Sai daqui! Vamos sair! Carremos aqui! Ai, ai! Quer dar um beijo, cadê? Não, um beijo em mim! Vai dar um beijo em mim! O que é isso? O que é isso? Beijo! Eba! Eu perdi meu bebê! Ai! Nossa, que ânimo, meu amor! Ah, Arlequina, eu nunca tinha feito isso com uma menina bonita como você, Arlequina! Ai, obrigada! Sou homem! Tô brincando! Ah, tá! Ah, tá! Nossa, que susto, Arlequina! Quase que eu... Que baga, meu amor! Quase que eu saio daqui correndo na velocidade da luz e volto no passado pra não ter te beijado! Ah, faz isso pra você ver que... Amor, você é muito bruto! Amor, eu tive uma ideia, já que estamos na frente da igreja, vamos casar! Eu quero casar com você agora! Quer casar? Não, volta aqui! Não, sai fora! Sai fora! Casa não! Ai, toma! Agora você vai casar com a Arlequina! Ai, vem casar comigo, amor! Volta aqui, você é muito rápido! Maluca, maluca, não! Ah, o quê? Bandidos, Arlequina! Bandidos, Arlequina! Você quer que eu te ajude agora? Meu Deus do céu! Nossa! Barbírios ainda! Toma! Boa, Arlequina! Uma bomba! Toma! Cadê com eles, amor? Eu sou poderosa! Não sou igual você, que não tem poder nenhum! Ah, eu perdi meus poderes de flecha! Eu não tô correndo rápido! É melhor eu fugir dessa Arlequina! Ainda caiu! Nossa! Ai! Vamos me esconder aqui, vamos me esconder aqui em cima! Aqui ela não vai conseguir me pegar! Mas pelo menos eu fui num encontro com a Arlequina e valeu a pena porque eu dei um beijo nela! Ai, ai, pessoal! Que doideira foi essa, hein? Agora cadê ela, mano? Cadê ela? A Arlequina! Será que ela ainda tá aqui na UTP? Ainda ou ela caiu? Ela caiu! Uou! Ai! Nossa senhora! Deixa eu dar uma olhadinha... Uh, lalá! Ela não tá por ali, não! A Arlequina! Ei, irmão! Me empresta esse carro! O nosso cara tá andando de carro com capacete de moto, cara! Que loucura, cara! A Arlequina! Parece que ela sumiu no meio do nada, cara! Tá! Melhor eu voltar pra minha casa pra ver se ela se escondeu aqui dentro! Mas esse encontro foi um tanto quanto bizarro! Eu nunca tinha ido em um encontro com uma garota tipo a Arlequina, meio doida! Aqui! Legal! Dando uma enrolada! Será que ela vai aparecer aqui? Olha! Olha! O ele foi de da vovó! Tá! Bora! Cadê a Arlequina? É! Parece que eu perdi dela! Mas tudo bem! Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o Flash nessa jornada! Até a próxima! Ah! Apareci! Meu amor! Ai! Nossa senhora! E aí, Arlequina? Ai! E aí, amor? Agora eu vou deitar! Valeu, pessoal! Fui! E aí, arlequina! E aí, arlequina! E aí, arlequina! Obrigado.